Estamos de volta e vamos falar agora de um crime que chocou uma família em Joatuba. Quem traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Kiwani Rodrigues. Boa noite, Kiw. Boa noite, André. Uma mulher de 30 anos é suspeita de assassinar o filho de 6 anos em Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após denúncias de familiares, a polícia foi até a casa da família e encontrou o garotinho morto. O pai da vítima contou que a esposa ligou para ele durante a tarde e contou que o garoto havia morrido. A mulher contou para a polícia que o menino não tinha passado o dia bem, deitou para dormir à tarde e quando ela foi procurar por ele, já o encontrou sem vida. Porém, na manhã de hoje, ela acionou novamente a polícia e disse que o garotinho é portador de autismo. E ela ficou com dó, não aguentava mais ver o sofrimento desse menino e então acabou o matando. A mulher foi encaminhada para a delegacia, prestou o depoimento, mas foi liberada porque já passou o tempo do flagrante. A polícia civil vai investigar o caso. O IML da cidade de Betim já liberou o corpo que seguiu para Entre Rios de Minas, onde será enterrado. André? Obrigado pelas informações, Kiwani. O governador Fernando Pimentel participou hoje de mais uma reunião para discutir os efeitos de uma força-tarefa montada pelo Estado para a recuperação das cidades atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Empresas e prefeituras que fazem parte da bacia do Rio Doce e possuem financiamentos no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, terão seis meses de carência para quitar suas dívidas. Já está acertado e apalavrado com o BNDES que naquelas linhas, que são linhas exclusivas do BNDES, ele também vai adotar o mesmo tipo de procedimento. No entanto, tem algumas linhas do BNDES que são financiadas, são subsidiadas pelo Tesouro Nacional. Então, nesse momento, é necessário uma autorização do Conselho Monetário Nacional para que o Tesouro Nacional também dê essa carência. Além da carência, o BDMG vai liberar novos financiamentos com taxas menores. São duas linhas de crédito, 20 milhões para micro e pequenas empresas e 25 milhões para as prefeituras. Governador Valadar, nós temos já linhas de financiamento com o BDMG. Inclusive, uma delas é a nossa estação de tratamento de esgoto, que está em andamento, que é financiamento. Parte BDMG, parte Governo Federal via Orçamento Geral da União. Então, se tivermos uma carência agora das prestações, já é fundamental para nós. Fundamental. Inclusive, também para esse novo financiamento que será apresentado a nós. O município foi apresentado hoje, que também nos auxilia nesse tempo e também nessa carência. Extremamente importante. A Força Tarefa também vai unificar as mais de 80 ações judiciais contra a mineradora Samarco para tentar agilizar a reparação dos danos. Os municípios vão aderir a essa ação e nós vamos tentar confluir juridicamente todas as ações que já estão em curso, que o Ministério Público de Minas e do Espírito Santo, tanto o Ministério Estadual quanto o Federal, tenha ingressado, que todas essas ações confluam para uma única vertente, que seria essa ação recente da União com a adesão de Minas e do Espírito Santo, que propôs cerca de 20 bilhões de reais como valor estimativo da indenização e do ressarcimento total sobre os danos em relação à bacia do Rio Doce. Durante a entrevista coletiva aqui no Palácio da Liberdade, o governador falou também sobre a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Pimentel, disse que não existe justificativa jurídica aplicável ao atual governo. O impeachment cabe quando há crime de responsabilidade. Não há qualquer indício de crime de responsabilidade em relação à presidenta Dilma, que é uma pessoa de conduta ilibada. A nação brasileira a conhece bem e sabe disso. Então, eu acho lamentável. Nós estamos perdendo tempo, nós já perdemos um ano na discussão de pautas no Congresso, que não tinham nenhum interesse para a nação brasileira, até foram chamadas de pautas bomba, né? E agora começamos a desarmar isso, a entrar num roteiro que eu diria mais necessário para o país, e vem nesse momento a abertura de um processo de impeachment, que eu quero crer, não tem nenhuma procedência, não tem nenhum cabimento. Veja daqui a pouco, o ano letivo nas escolas ainda não terminou, mas a dica é começar a pensar na lista de material do ano que vem. Prepara o bolso, gente. Nós voltamos já. Jornal Bande Minas. Oferecimento...